E aí, galera, pegaram os garotos de Vaneva aí, ó. Deixa eu ver um pouquinho, deixa eu ver se com eles e aí, tá aí, let's start. E aí, velho. Vaneva! E aí, galera! E aí, galera, pegaram os garotos de Vaneva aí, ó. E aí, galera, pegaram os garotos de Vaneva aí, ó. E aí, galera, pegaram os garotos de Vaneva aí, ó. E aí, galera, pegaram os garotos de Vaneva aí, ó. E aí, galera, pegaram os garotos de Vaneva aí, ó. E aí, galera, pegaram os garotos de Vaneva aí, ó. E aí, gente, vamos ver se não vai ficar. O que é isso?